Vou fazer um pé de moça. Tem duas xícaras de açúcar, de 200 gramas cada uma. Dá 400 gramas de açúcar. Duas colheres de manteiga. E 500 gramas de amendoim. Agora a gente vai levar no fogo para ficar bem douradinho, para depois pôr o leite condensado. Tá bom? Já, meus bobozinhos aqui, o pé de moleque, nós vamos colocar o pé de moça, o pé de moleque, seja lá o que for. A gente vai colocar o leite condensado agora. Ó, vai mexer. E vai, primeiro, mexer aí até, quando a gente for tirar, a gente mexe para vocês. Meus bobozinhos, o pé de moça aqui, que a gente já está despejando aqui, para esparramar ele, para depois cortar, né? Uma colher molhada na água, para não grudar. Meus bobozinhos, a gente vai deixar essuiar, para poder cortar. Tchau, beijo, um abraço. Tchau, beijo, um abraço.